Cadê você, bombado? Só pra tu faltar, quer ganhar, Balmer. Quer o Matoê, caralho. Caralho! Caralho! Príncipe Paulão. Meu Deus! Porra! Marriu de todos! Ó todos estravalingos. O peito do pé do Pedro é preto. Casa suja é chão sujo. O Xuxa se chama Sasha. É trape, é tripe, é trape, é trape, é cru. O que é isso, mano? Não tem nada... Vivan, cheque paraíso. Quem é isso, cara? Caralho! Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch. Vai, Lué? Lá do Posts! Com porra. Com porra. Com porra. Com porra. Pô. Com porra! Com porra! A duca! Fica doido do caralho Fala ai pro bloguei Fala ai pro bloguei Fala ai pro bloguei No entorpecei Não Arrasou meu brother, tu arrasou brother Seu pedido eu não pedi alguém pra fazer menos né Olha só Ou quem não é que você é Kylie Jenner Não, quem não é que é muito pisosa Tá bom, trebe, trebe, picote Ele tá só com a vacina Você tá vazando ela Seu é o mais foda, você é muito animada Você é só foda Arrasou muito Eu acho que eu mereço ele tá sem alma eu achei que eu era o mato e vai voltar ou não vai só você falar pode deixar ela vai dominar o mundo eu paguei meu empresário para me cantar né pagou conta real por causa dela mas eu mais se fudeu não vem mais não vem mais não vem mais não vem mais aí eu vende não vim não vem mais não vem mais